Bom dia pessoal! E hoje é dia de instalar a banheira. Hoje a gente vai aproveitar esse sol e vai instalar a banheira aqui na V3. A V3 vai ficar bem legal com a banheira. E olha só pessoal, também já demos início a pintura. Ela já está aqui com a seladora, eu acho que é tudo branquinho, né? Que eles passam primeiro para depois vir com a tinta. Aqui já está a banheira, né? A nossa jacuzzi, fofíssima. E também já demos início aqui a projetada. Está fazendo ali, está tudo branco. Aí está fazendo a projetada. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho ali. Olha aqui, ó. Olha aqui. Está projetada aqui. Projetada média. Igual a gente fez lá na V2. Olha aqui como que já está. Aqui dá para ver bem. Aí passa toda a massa e depois pinta. Aqui também já passou. E ali vai instalar a banheira. E vai começar, ó. Já deu uma limpadinha aqui dentro. Tirou umas coisas que estavam aí. Agora ele vai colocar a banheira aqui para ele poder preparar a banheira. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto